Deixa o destino guiar O que é melhor pra nós dois Machuca a tua vida mais Eu fico feliz em te avançar Mesmo que seja nos braços de um outro alguém Quando a gente ama a gente deixa ele Sua falta ainda machuca porém É melhor a gente parar por aqui Ah, 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 ah Deixa o destino guiar O que é melhor pra nós dois Machuca a tua vida mais Eu fico feliz em te avançar Mesmo que seja nos braços de um outro alguém Quando a gente ama a gente deixa ele Sua falta ainda machuca porém É melhor a gente parar por aqui Ah, 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 ah